Olá, Nova Kids! Eu sou o Tio Márcio. E eu sou a Tia Amanda. E juntos vamos ficar de pé e dançar e cantar com muita alegria! Tu és tudo o que eu preciso. Tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar. Eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção aos céus. E tá bem alto para o mundo ouvir. Soltar mais alto o que puder. Mostrar a todos que me amem quanto eu sou feliz. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar. Eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção aos céus. E tá bem alto para o mundo ouvir. Eu vou te saltar mais alto o que puder. Mostrar a todos que me amem quanto eu sou feliz. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Prepara! Prepara! Atenção, que os meninos vão cantar comigo. E as meninas vão cantar comigo. Prepara, meninas! Sou feliz, sou feliz, sou feliz. Vou me amar. Sou feliz, sou feliz. Vou me amar. Sou feliz, sou feliz, vou me amar Sou feliz, sou feliz, vou me amar Palmas! Isso! Pender as mãos em direção aos céus Gritar bem alto para o mundo ouvir Se soltar mais alto que puder Mostrar a todos que me amam Enquanto vou erguer as mãos em direção aos céus Gritar bem alto para o mundo ouvir Se soltar mais alto que puder Mostrar a todos que me amam Enquanto vou erguer as mãos em direção aos céus Gritar bem alto para o mundo ouvir Se soltar mais alto que puder Mostrar a todos que me amam Enquanto sou feliz Mostrar a todos que me amam Enquanto sou feliz Mostrar a todos que me amam Enquanto sou feliz Ouça essa música! Porque chegou a hora da Declaração da Criança Meninos, prestem muita atenção Pois a declaração começa com a gente É isso aí! E lembrando que nós meninas somos depois dos meninos Eu quero ouvir a declaração de vocês bem forte! Então vamos lá para a nossa Declaração no 3 1, 2, 3 Eu sou homem criado por Deus Eu sou mulher criada por Deus Deus me ama, Jesus me salva Sou importante para Deus Quero alcançar meu máximo pra Deus Estudo a Bíblia pra saber viver Obedeço minhas autoridades E vivo em paz com os outros Amo Jesus, sua palavra Minha família, o Brasil Minha igreja, o Nova Kids E você E agora Nova Kids Você pode sentar Porque nós vamos para o nosso quadro de hoje Olá Nova Kids Está no ar o nosso quadro Consertando a Língua E aqui no palco do Momento Alegria Você vai conhecer 4 línguas Que Deus odeia E são elas a língua reclamona A língua respondona A língua fofoqueira E a língua mentirosa Vão acontecer algumas cenas E você aí em casa Vai descobrir Qual é a língua Que está sendo representada Em cada cena Nós vamos agora A nossa primeira cena de hoje Mãe, 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 mãe Bença, mãe Deixa a benção, minha filha Mãe, eu posso jogar bola? Jogar bola Pode, mas Mas você tem que arrumar aquilo ali Da sua escola ali Que você deixou bagunçado Tudo bem Toda vez é isso Nova Kids Você viu o que está de errado Aqui nessa cena? Você viu como Daniel se comportou? Qual é a língua Que está sendo representada? É isso mesmo Está sendo representada A língua reclamona Olha o que a palavra de Deus diz Sobre a língua reclamona Vou esquecer a minha queixa Vou mudar o meu semblante E sorri Jó 9, 27 E agora nós vamos consertar Essa língua E ver a cena Correta Mãe, 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 mãe Bença, mãe, bença Deus te abençoe, minha filha Mãe, eu posso jogar bola? Jogar bola É, joga bola Pode, mas Antes você tem que arrumar As coisas ali da sua escola Que você deixou bagunçado Tá bem Vou logo arrumar agora Que se eu arrumar agora Eu fico com o tempo livre Para jogar bola depois É, isso mesmo Arrume Mãe, já terminei Agora eu posso jogar bola? Pode, pode Vai lá Esse é o comportamento correto Nova Kids Deus se agrada Quando você obedece Os seus pais Imediatamente E sem reclamar Agora nós vamos Para a nossa segunda cena de hoje Oi amiga, tudo bem? Oi Sim E como é que foi tua prova ontem? Ai, mais ou menos Teve uma questão Que eu errei de certeza Eu não lembrei na hora Mas eu acho que eu consigo passar E você? Ai amiga, não fui bem não Eu cheguei em casa E olhei a revisão Que o professor fez Eu acho que eu tirei 4 Mas amiga, deixa eu te falar Sabe a Rafa? Diz que ela tirou 10 Mas só diz que, né? Porque eu tenho certeza Que a bicha colou Porque ela não é inteligente E nem faz aula de reforço A Rafa tirou 10? Isso é mentira Não acredita? Nova Kids Você está vendo O comportamento delas? Qual a língua Que está sendo representada aqui? Será que é a língua Respondona? Será que é a língua mentirosa? Ou é a língua fofoqueira? Responda aí na sua casa É isso mesmo É a língua fofoqueira E a palavra de Deus diz O Senhor abomina aquele que provoca discórdia entre os irmãos Provérbios 6, 19 E agora nós vamos consertar a nossa língua E ver a cena correta E ver a cena correta Oi amiga, tudo bem? Oi Como foi tua prova ontem? Ai, eu fui mais ou menos Teve uma questão que eu errei de certeza Eu não lembrei na hora Mas eu acho que eu consigo passar E você? Ai amiga, eu não fui bem não Eu olhei a revisão que o professor fez E eu acho que eu tirei 4 Mas deixa eu te falar Tu sabe Rafa? Diz que ela tirou 10 Mas ela não é inteligente Então, já sabe né? Amiga, é melhor nós mudarmos de assunto A gente nem tem permissão Pra ficar falando da Rafa desse jeito E eu nem conheço a Rafa E você nem sabe Se isso que você tá me falando é verdade Isso é fofoca E além do mais Você tem que estudar pra última prova Senão você vai acabar reprovando Se você quiser Eu posso até te ajudar Então bora Nova Kids Lembre-se que Deus odeia fofoca Você precisa ter muito cuidado Com o que você fala do seu irmão Pois, por causa da fofoca Muitas pessoas sofrem Nós vamos para um breve intervalo E já já nós voltamos com o quadro Consertando a Língua Nova Kids Esse quadro tá muito legal Mas já vá ficando de pé Porque nós vamos cantar com muita alegria Eu quero ser igual a Jesus 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 Com verdadeiro coração Vontade, amor, quero fazer Misericórdia a todos dá Correndo, Pai, vou abraçar Eu quero ser igual a Deus Eu quero ser igual a Jesus Jesus, quero olhos pra te ver, quero ouvidos pra te ouvir, quero pés pra te seguir, quero ser como você Ok, todo mundo cantando bem forte agora! Oh, 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 oh Oh, 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 oh E agora, Nova Kids, você pode sentar que nós vamos voltar com o nosso quadro. Voltamos com o nosso quadro de hoje. Nós já vimos a língua reclamona e a língua fofoqueira. Agora nós vamos para a nossa terceira cena. Fala, Gilberlino, tudo bem? Quanto tempo, cara, você cresceu, né? Tá forte. Mas, Gilberlino, me diz uma coisa. Você cortou o cabelo? E aí, tio, tudo bem? Eu tô bem... Não, não, não cortei o cabelo não, eu tirei pra lavar. Tá vendo que eu cortei o cabelo? Pergunta besta. Nova Kids, você viu o comportamento do Gilberlino? Qual é a língua que está sendo representada aqui? Será que é a língua respondona ou a língua mentirosa? Responda aí na sua casa. É isso mesmo. É a língua respondona. Cortar as pessoas e responder pra elas de forma desrespeitosa não é a maneira correta. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E agora nós vamos consertar essa língua. E ver a cena correta. Fala, Gilberlino, quanto tempo! Cara, você cresceu, né? Tá forte. Mas me diz aí, Gilberlino, você cortou o cabelo? Oi, tio, tudo bem? Eu tô muito bem. É porque assim, tio, tava muito grande, sabe, meu cabelo, aí eu precisei cortar. Ficou legal? Ficou legal. Poxa, muito bem, então. Nova Kids, lá em Provérbios 15.1, diz que a resposta calma, acalma a fúria. Mas a resposta ríspida desperta a ira. Então tenha muito cuidado com a forma que você vai responder as pessoas. Agora nós vamos para a nossa quarta cena de hoje. Luísa, minha filha, olha só, eu tô olhando aqui, tô vendo que a sala tá uma bagunça. Então você vai arrumar, tá bom? E higieniza tudo direitinho, tá? Tudo bem, mãe, pode deixar. Eu arrumo sim, com certeza, mas... Vamos limpar aqui a coisa... Opa, quase que cai a TV, vamos... Eita, quebrou o vaso da minha mãe. Deixa eu colocar aqui. Pronto, nem parece que quebrou. Pronto. No dia seguinte... Olha, acho que é a Luísa limpou tudo certinho aqui, mas... Luísa! Oi, mãe. Foi você que quebrou esse vaso. Eu não. Foi o Jô Berlindo, certeza. Nova Kids, você viu o comportamento da Luísa? Qual a língua a Luísa está representando? Isso mesmo, a língua mentirosa. A Bíblia diz que cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo. E agora nós vamos consertar essa língua. E ver a cena correta. Luísa, minha filha, eu tô vendo que a sala tá meio bagunçada, aí eu vou pedir pra você arrumar, tá bom? E higieniza tudo de um certinho, tá? Pode deixar, mãe, que eu vou arrumar tudo aqui. Tá bom, tá bom. Pode deixar que eu limpo tudo. Cadê? Opa, ia caindo. Mas tá tudo certo. Eita, quebrou o vaso da minha mãe. Ai, agora... Ô, mãe! Oi, Luísa. Mãe, me desculpa, mas é que eu tava arrumando aqui a sala e eu deixei o seu vaso cair e quebrou. O meu vaso... Mas foi sem querer. Foi sem querer, minha filha? Ai, tá bom, sei que não foi de propósito, né? Tá bom, vamos lá pegar uma vassoura pra varrer isso. Tava limpando, sujou, foi mais. Nova Kids, hoje nós aprendemos sobre quatro línguas que Deus detesta e o que nós precisamos fazer para consertá-las e, assim, agradar a Deus e viver em paz com as pessoas. Sem briga e nem confusões. Esse foi o nosso quadro Consertando a Língua de hoje. Nós ficamos por aqui e até a próxima! Nova Kids, que quadro incrível! Grandes aprendizados tivemos hoje. Mas agora, sentados mesmo, nós vamos continuar cantando com muita alegria! Fé é impossível agradar a Deus Fidelidade é cruz de fé Fidelidade é confiar É crer em um Deus que não se pode ver Mas que tudo pode fazer Mas apenas confiar Quando cremos de coração Na palavra do Senhor A Ele entregamos nossa vida Nosso cântico, nosso louvor Ele nos faz livres 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 para amar Para crer e confiar Sem fé É impossível agradar a Deus Fidelidade é fruto de fé Fidelidade é confiar É crer em um Deus que não se pode ver Faz que tudo pode fazer Faz que tudo pode fazer Faz que tudo pode fazer Faz que apenas confiar Quando cremos de coração A palavra do Senhor A Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor Ele nos faz livres, livres, livres para amar Para que Ele confiar Sem fé, é impossível agradar a Deus Que domingo maravilhoso Nova Kids Agora nós vamos falar com Deus Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e repita assim comigo Senhor Deus, Senhor Deus Me ajude, me ajude A falar o que te agrada A falar o que te agrada A falar somente o que for bom A falar somente o que for bom Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém E Nova Kids, o momento alegria vai ficando por aqui E agora fique com a História Bíblica Olá Nova Kids Que alegria poder estar aqui com você para mais uma História Bíblica E sabe de uma coisa? Eu fico muito animada Porque eu sei que aí do outro lado você já está preparando Para ouvir uma mensagem do coração de Deus para o seu coração Mas antes da nossa história Você sabe que nós temos três regrinhas A primeira regra qual é? Sentar educadamente Então procure um local aí no sofá De repente se você quiser sentar no chão com perninha de chinês sem problema nenhum Agora se você ainda estiver na cama Ai, ai, ai Levanta dessa cama e senta Beleza? Nossa segunda regra é Prestar atenção nos visuais que você vai ver aqui E no professor que está contando a história Então se você ouvir algum barulho vindo lá da cozinha Ou a porta do quarto bater Fique ligadinho aqui comigo, tá bom? Foco E nossa última regra Você vai falar bem baixinho comigo, tá? Que é Fazer silêncio Isso mesmo Se tem alguém aí do seu lado Peça para ele Silêncio Para esse momento tão especial De Deus para você Se vocês observaram no cenário hoje Vocês viram que eu trouxe alguns livros aqui Não é? E hoje Eu quero contar para vocês uma história É um desses livros Qual será? Mas antes eu quero que você saiba que Este livro que eu escolhi hoje Para contar a história Veio diretamente da Bíblia A Palavra de Deus Então vamos ver qual é o livro Ah, olha aqui É esse livro E o nome dele é Livro sem palavras Ué, por quê? Porque ele não tem nenhuma palavra Mas Ele tem cores E são essas cores Que vão nos contar Essa linda história E o nosso livro começa Com A cor Olha só Amarelo Quando você ver a cor amarelo O que você lembra? Vou dar uma dica para você Você acorda de manhã cedo E Você olha para o céu O que você vê lá brilhando Amarelo? O sol Isso mesmo E quem foi que criou o sol? Foi Deus Ele é o criador De todas as coisas E eu gosto muito De um versículo Que tem aqui logo Em Gênesis 1 1 Que diz assim No princípio Deus criou Os céus E a terra Olha só Logo no primeiro versículo Sabe o que Deus está dizendo? Que ele é o criador Da terra O lugar em que você vive E que ele é o criador Do céu Também Ele está dizendo assim Olha João Muito prazer Eu sou Deus Eu criei O cachorrinho Os pássaros Fernanda Muito prazer Eu sou Deus Eu criei você E eu te amo É isso que Deus É isso que Deus diz Ele se apresenta A você Logo no primeiro versículo Da Bíblia Não é maravilhoso? E a Bíblia fala Que ele criou o céu E esta página amarela Nos fala Do céu Sabe A Bíblia não revela Muitas coisas do céu Jesus disse que Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Num coração humano Os presentes que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Mas sabe Lá no último livro da Bíblia Deus abre uma brechinha assim Bem pequenininha Para a gente dar uma olhada No que vai ter E o que não vai ter no céu E hoje eu quero começar Falando para você O que não vai ter no céu A Bíblia diz que Lá no céu Não vai ter Remédio Olha só Injeção Pírulas Xarope Nada disso vai ter no céu Sabe por quê? Porque no céu Não vai haver doença Aquela dor de cabeça Aquela dor de barriga Dor de dente Febre Covid Nada disso vai ter no céu Lá no céu também Não vai ter Olha só A lua Nem o sol Professor então Vai ser escuro no céu? Não Lá no céu Não vai haver escuridão Porque a Bíblia diz Que a luz do próprio Deus Ilumina toda a cidade Você tem medo do escuro? Eu já tive medo de escuro Quando criança Mas ainda hoje Quando eu estou dirigindo Tem algumas ruas Que eu não entro à noite Porque eu tenho medo Porque está tudo escuro Mas sabe de uma coisa? Lá no céu Não vai haver Escuridão Lá no céu também A Bíblia fala Que não vai haver Olha só Túmulos Sabe por quê? Não vai haver morte no céu Você não vai sentir a tristeza De perder alguém De se separar de alguém Que você ama Não teremos esse medo Porque lá não existe morte Lá no céu Não vai haver choro Olha só A carinha desse menino E dessa menina Eles estão tristes chorando Deus disse que ele vai limpar Dos nossos olhos Toda a lágrima Algumas lágrimas Não Toda a lágrima Deus vai enxugar Dos nossos olhos Não é fantástico o céu? Agora Deixa eu te falar O que vai ter no céu A Bíblia diz que lá no céu Vai haver mansões Pouco antes de Jesus morrer Por nós Na cruz Ele disse para os seus discípulos Olha eu não quero que vocês Fiquem com o coração De vocês tristes Porque eu estou indo Para a casa do meu pai Mas lá tem muitas moradas E eu vou preparar um lugar Para você Para que um dia Você possa estar comigo Para todos sempre Deus além de ser criador De todas as coisas Ele também é amor Ele ama você E ele está preparando Um lugar especial para você Agora Olha só o que vai ter Lá no céu Também Ruas de ouro Uau Você já imaginou você Correndo por essa rua Brincando Professor eu posso deitar Nessas ruas de ouro? Claro que vai poder A Bíblia diz que a rua Principal da cidade É toda de ouro Lá no céu também Vai ter Anjos Alguns anjos Hum hum A Bíblia diz que são Milhares e milhares de anjos E você vai poder Certamente Conversar Conhecer aquele anjo Que Deus colocou na sua vida Para livrar você Dos perigos Para ajudar você Em momentos difíceis É verdade Nós não os vemos Mas eles existem E a Bíblia diz Que eles estão A serviço de Deus Para nos ajudar Sabe o que vai ter Lá no céu? Olha só Uma árvore Muito especial Chamada Árvore da vida Olha só A Bíblia diz Que ela dá Frutos diferentes A cada mês E você não vai poder Só olhar essas frutas Você vai poder Comer Saboreá-las Que legal Não é? Mas eu deixei O melhor Para o final Sabe Quem vai estar No céu Olha só Jesus Vai estar no céu E você vai poder Abraçá-lo Conversar Com ele Pegar suas mãos Beijar Dizer Jesus Muito obrigada Por me amar Tanto Não é maravilhoso o céu? Ele é Perfeito E Deus Que mora lá Também É perfeito Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nunca fez Nunca pensou Nunca falou Nada de errado Mas tem uma coisa Que não pode Entrar nesse lugar Perfeito No céu Você quer saber O que é? A nossa próxima página Uma página escura Vai nos contar O que não vai ter No céu A Bíblia diz Que lá no céu Não vai ter Pecado E você sabe O que é o pecado? É tudo aquilo Que eu faço Penso E falo Que não agrada A Deus Vamos lembrar De alguns deles? Quando você Briga Com um amigo E machuca Ele fisicamente Talvez você não faça mais isso Mas você já fez Às vezes com um primo Com um colega na escola Que tirou você do sério Brigar É pecado Quando você E você começa E você começa a chamar Olha o boca de lata E começa a dar risadas Isso que chamam de bullying É pecado Deus não gosta disso O plano de Deus É perfeito E esse tipo De atitudes Não faz parte Do plano perfeito De Deus Sabe o que mais é pecado? Quando você Desobedece a mamãe Contando uma mentira Para ela Quando Algum dia Lá atrás Você Ao ser contrariado Você se jogou No chão E começou A chorar A gritar A espernear Fazendo seus pais Passar vergonha Eu sei que você Não faz mais isso hoje Mas talvez Você já tenha feito Ou já viu alguém fazer Sabe o que a Bíblia diz? Que todos Pecaram Todos Eu e você Já nascemos Com o desejo De fazer coisas erradas E por mais que eu e você Tente Fazer o certo Em algum momento Nós vamos falhar Porque nós já nascemos Pecadores A Bíblia diz Que todos pecaram E precisam Da graça Do presente De Deus Nas suas vidas Deixa eu mostrar Uma outra coisa Que também é pecado Quando você Esquece Seus estudos Esquece A vida E passa a tarde Todo dia Todo ali No seu videogame As vezes Jogando Alguns jogos Que não são legais Vendo filmes Ou escutando Músicas Que você sabe Que Deus Não se agrada Que não faz parte Do plano perfeito De Deus Para sua vida Uau Sabe o pior É que Deus Diz Que o salário Do pecado É a morte Agora eu quero Agora eu quero que você Olhe para mim Essa morte É a pior morte Que pode existir É a separação Eterna De Deus É você viver Separado De Deus Para todo sempre Você ir morar Num lugar Que a Bíblia chama De inferno Mas o nome Não é a pior coisa Sabe o que é? É que nesse lugar Deus não está E não tem nada Da criação Dele ali Não tem gatinho Não tem cachorro Não tem espécie Alguma de animal Não tem frutas Não tem árvores Não tem um céu estrelado Não tem o sol Não tem o mar Não tem o rio Não tem nada Da sua criação Que lugar terrível É esse? Lá reina a escuridão E a Bíblia diz Que os vermes Nunca cessam Naquele lugar Mas sabe? Lá também não tem nada Do caráter de Deus Lá não tem amor Não existe bondade Não existe alegria Não tem paz Que lugar terrível É esse? Que lugar Tenebroso É viver Longe Da presença De Deus Da sua criação E do seu caráter Mas Eu tenho Boas notícias Pra você Deus planejou Resgatar você Deus planejou Perdoar os seus pecados E a nossa próxima página Que é a página Vermelha Vai nos contar Essas boas notícias De Deus Pra mim E pra você A página vermelha Nos fala Do plano de Deus Que um dia Ele enviou O seu único filho Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu único filho Olha só Você lembra Que O bebê Jesus Maria José Isso é o Natal Nós falamos Dessas boas notícias Todo final do ano Aqui na igreja No sonho De Natal Essa foi a boa notícia Deus enviou O seu próprio filho E a Bíblia diz Que ele nasceu Da barriga Da mamãe Maria Ele com certeza Mamou no peito Da mãe Maria Ele deu os primeiros passos Falou as primeiras palavras Assim como você A Bíblia diz Que ele era 100% homem Mas ele era também 100% Deus E esse bebê Cresceu E aos 30 anos A Bíblia diz Que ele Foi perfeito Ele nunca pecou Ele nunca fez Nada de errado E aos 30 anos Ele começou então A ensinar Sobre Deus A curar Enfermidades A alimentar Multidões Mas alguns Homens Maus Que aparentemente Eram bons Ficaram com inveja De Jesus E decidiram então Matá-lo E um dia Eles prenderam Jesus Colocaram uma coroa De espinhos Na sua cabeça Cuspiram em seu rosto Bateram tanto nele Mas sabe de uma coisa? Jesus disse Que ninguém tirou A vida dele Mas ele Deu A sua vida Por mim E por você Em Romanos 5 Diz que Deus Prova o seu amor Para conosco Quando ele enviou Jesus Para morrer Em uma cruz Pelos nossos pecados Jesus era o filho Perfeito de Deus Ele nunca pecou Ele não fez nada De errado Mas ali naquela cruz Ele derramou O seu sangue Sabe por quê? Porque sem derramamento De sangue Não há perdão De pecados Era necessário Que ele derramasse O seu sangue Perfeito No meu E no seu lugar Agora eu quero Que você pense comigo Quem merecia Estar aqui Nessa cruz? Eu E você Porque nós Sim somos Pecadores Mas Jesus Nem o mal fez Mas ele tomou O meu lugar E o seu lugar Naquela cruz A Bíblia diz Que ele morreu Ele foi sepultado Mas ao terceiro dia Sabe o que aconteceu? Olha só Aqui o túmulo aberto Jesus ressuscitou Jesus voltou A vida E porque ele viveu Ele provou Que ele venceu A morte Que ele venceu O pecado E por causa disso Eu e você Podemos ter Uma nova vida E a próxima página Nos fala Desta nova vida Esta cor clara Nos fala Da vida Que eu e você Podemos ter Ao lado De Deus Lá no livro de João 1.12 Diz Mas a todos Quanto o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Você quer fazer parte Da família De Deus Você diz assim Professora Como é que eu posso Ter essa nova vida Sabe o que você Precisa fazer Para ter essa nova vida Um coração limpo Dos seus pecados Ter seus pecados Perdoados A Bíblia diz Que é tão simples Basta você Fazer uma oração E nesta oração Você precisa dizer Para Deus Três coisinhas Primeiro Diga para ele Que você é pecador Que você faz Coisas erradas Depois Você fala para ele Que você acredita Que Jesus É o filho dele Que morreu na cruz Pelo seu lugar E quando você Entende essas duas coisas Então você Pede para ele Perdoar os seus pecados E vir morar No seu coração Professora Quando eu posso Fazer isso Onde Só na igreja Não Você pode fazer isso No seu quarto Na sua casa Na sua escola Indo para o mercado Dentro do carro Dentro do ônibus Você pode falar isso Para Jesus Em qualquer lugar E que horas Qualquer hora Quando você for dormir Ao acordar No meio do dia Não importa A Bíblia diz Que Deus sempre Responde E ouve Esta oração Sabe Eu fiz Esta oração Aos nove anos De idade E olha Eu nunca Me arrependi E eu tenho Um conselho Para você Se você nunca Fez esta oração Falando isso Para Jesus Você pode fazer Agora Para aí Basta você Fechar os seus olhos E se você quiser Eu posso ajudar você Mas esta oração Não é minha É sua Você quer fazer comigo Eu quero fazer esta oração Com você Neste momento Se você desejar Senhor Jesus Eu sei que sou o pecador Que faço tantas coisas erradas Mas eu sei também Que Jesus Eu acredito Que Jesus Teu filho Veio a este mundo E morreu na cruz Pelos meus pecados Senhor Eu quero Que tu venhas Perdoe os meus pecados E seja o dono Da minha vida O meu Senhor O meu Salvador Em nome de Jesus Amém Se você fez Esta oração Agora Sabe o que a Bíblia diz? Que você nasceu Na família de Deus Que você faz parte Da família de Deus E deixa eu te dizer Duas coisas Uma Deus nunca vai te abandonar Nunca vai te deixar Ele diz que estará com você Todos os dias Até o fim dos tempos E sabe? Se você falhar com Ele Basta você Confessar Falar para Ele Que você errou Que você desobedeceu A mamãe Essa é a borrachinha Que apaga o seu pecado E Ele limpa seu coração E fica tudo bem Novamente Entre você Jesus Está sempre De braços abertos Esperando você Dizendo Vem filho Vem filha Eu quero que você Faça parte Da minha família Se você Se você fez Pequena pequenininha E depois se torna enorme E dá frutos Dar flores Sabe por que isso acontece? Porque elas Têm O seu crescimento Elas crescem E Deus quer que você Cresça também Em que professora? No conhecimento De Jesus Deus quer que você Se pareça cada vez mais Com Jesus E eu tenho aqui Quatro dicas Para você crescer Para se parecer mais Com Jesus A primeira delas Sabe qual é? Olha só Ler A Bíblia Ler Apenas? Não Ler E obedecer A palavra de Deus Aqui Deus Tem todas as dicas Todas as regras Para você Ter uma vida Feliz Próspera E quando você Lê a Bíblia Deus fala com você Não é? Agora tem uma outra coisa Que você pode fazer Para crescer Sabe qual é? Conversar Com Deus Através Da oração Você passa algum dia Sem falar O dia todo Sem falar com algum membro Da sua família Das pessoas que moram Na sua casa Não, né? Nem que seja para pedir comida Para dizer que está com fome E cansado Ou pergunta Mãe, cadê o meu tênis Que eu não estou encontrando Sabe? Deus quer que você Converse com Ele Sobretudo Sobre seus medos Suas tristezas Suas alegrias Os seus sonhos Deus sempre está pronto Para ouvir você Ele gosta de te ouvir Uma outra coisa Que vai ajudar você A crescer É frequentar Uma igreja Onde Pessoas Falam De Deus E amam a Deus Se você quiser vir Para a Nib Para a nova igreja Batista Você será muito Bem-vindo Mas talvez você More em outro estado Ou em um outro país Mas sabe de uma coisa? Aí onde você está Deus tem um lugarzinho Especial para você Com pessoas Que se reúnem Pessoas que o amam Você pode apenas Pedir a direção Dele e dizer Deus Eu queria uma igreja Frequentar uma igreja Com pessoas que te amam Mas eu não sei Que igreja é essa Me mostra E Deus certamente Vai mostrar para você E uma quarta coisa Que vai ajudar você A crescer Em Jesus E sabe o que é? Espalhar Esse presente Maravilhoso Que Deus te deu Falando de Jesus Para os seus amigos Para os seus primos Para a sua avó Para a sua tia Para os colegas da escola Para a sua professora Sabe quem se aproximar De você Fale de Jesus Do quanto ele amou A todos nós Ao ponto de morrer Na cruz E entregar a sua vida Por você Em 2 Pedro A Bíblia diz Crescei Na graça E no conhecimento Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Sabe qual é o desejo De Deus É que a cada dia Você se pareça Mais com Jesus Esse é meu desejo Também Essa é minha meta Vamos fazer isso? Vamos nos esforçar Para parecer Cada dia Mais com Jesus Até aquele Grande Glorioso dia Em que eu E você Vamos poder Nos encontrar No céu E desfrutar De todos Esses presentes Maravilhosos Que Deus disse Que está nos esperando No céu Um grande beijo No seu coração E semana que vem Tem mais uma História Bíblica Para você Tchau Tchau